Bom dia, bom dia pessoal, vim aqui mostrar pra vocês mais umas mudinhas de suculenta e algumas plantas que eu comprei porque eu não tinha e achei super diferente, então lá na feira eu encontrei essa begônia o rapaz falou pra mim que ela dá uma florzinha, aí eu trouxe porque eu achei ela bem diferente, bem bonitinha encontrei essa suculenta que parece um cedo, tá muito bonita essa mudinha e se conforme ela for crescendo, aí eu mudo de vaso, passo pro maior essa outra aqui, essa outra aqui é uma suculenta bem durinha ela deve ir crescendo assim por toceira, porque tá toda amontoadinha e é uma suculenta essa aqui é um brinquinho de princesa eu queria há muito tempo uma mudinha dessa florzinha e hoje eu encontrei ela na feira o rapaz falou pra mim que eu posso deixar ela na sombra, porque ela prefere mais sombra do que sol então vou aprender a cuidar dela fora essas, eu ganhei umas plantinhas da mãe de uma amiga minha e vou estar mostrando pra vocês aqui é uma das primeiras mudinhas que eu ganhei de presente da mãe da minha amiga dizem que é abacaxi roxo aí eu plantei nesse cantinho é um pedaço de manilha que eu encontrei na rua e coloquei aqui ficou bem legal aí ela me deu essa mudinha aqui de suculenta pendente, eu já coloquei nesse cantinho aqui da gamela junto aqui com as outras que eu já tenho ganhei essa mudinha, gente, de abacaxi, mini abacaxi a mãe dela falou que dá um abacaxizinho ornamental aí só o vaso que não é muito apropriado ele é pra orquídea mas eu tampei com uns pedacinhos de tecido pra não vazar a terra e ficou assim o vaso depois, gente, eu ganhei dela eu ganhei essa essa suculenta aqui que parece ser pendente e aqui era um berçário de suculenta esse vaso tava cheio de folhinha eu tive que mudar os filhotinhos de suculenta que tava brotando e coloquei essa mudinha aqui e aqui continua sendo berçário minhas calanchoe e suculenta, gente brotou que tá a coisa mais linda até aquela colher de cobre, gente olha a folhinha que brotou tá nascendo aqui as mudinhas eu ganhei também um colar de azeitona algumas pessoas falam que é que é o colar de pérolas macho mas eu já vi dizer que é colar de azeitona seja o que for é bem bonitinho aí a minha bancada não tem novidade continua a mesma ah, só tirei a flor de maio e coloquei nessas gavetas pra tomar um ar pra não ficar tão abafadinhas ali aqui continua a mesma coisa depois eu ganhei da minha amiga também essa suculenta que eu não sei o nome dela pensei que era planta jade mas não é ela é franzida meia áspera mas é bonitinha também já fica pra minha coleção mas daquela suculenta pendente ela me deu bastante coloquei junto com as portulacárias a mãe dela me deu também essa mini espada de São Jorge eu tenho uma variegata e aí ela me deu essas duas verdinhas eu já coloquei aqui então é isso pessoal eu não tenho muita novidade então ganhei essas plantinhas né e comprei essas aqui que tá no chão comprei hoje agora a novidade que eu tenho é que eu ganhei um cachorrinho eu ganhei essa bacezinha o nome dela é Kate e ela ainda tá aprendendo se enturmar com a Mila e a Mila não quer papo vou ver se a Mila aparece Mila Mila vem cá vem vem aqui Mila vem vem meniguinha vem cá vem e ela não quer se enturmar com a Kate tá com ciúmes e aí vai levar acho que uma semana pras duas se entender fazer amizade ficar juntinhas mas que é uma gracinha ela é gente olha tô muito feliz um amigo me deu essa cachorrinha ele já tinha falado que quando a mãe dele fosse desfazer dela ele não esquecer que eu queria então essa semana a Kate chegou mais uma menininha pra eu cuidar e minhas plantinhas continuam na mesma né essas eu já mostrei no primeiro vídeo então a novidade é a minha cachorrinha Kate e as minhas plantinhas que eu comprei hoje na feira tchau pessoal é isso já vou terminando o vídeo até mais beijos